Olá, boa tarde a todos. Eu falo direto aqui da Delegacia Civil de Parauapebas e nesta sexta-feira mais um caso aí de tráfico de drogas que envolveu uma adolescente de 17 anos. São quatro pessoas, Jonas Santos e Luiz Carlos Geisa Maciel e a menor de 17 anos que se chama Letícia Oliveira, né? Eles foram apresentados aqui na Delegacia Civil e acusados de tráfico de entorpecente. Junto com o quarteto, a PM também apreendeu maconha, crack, dinheiro e uma bis além de um simulacro de pistola PT-59. De acordo com informações policiais, os guardas da Ronda Ostensiva de Mota estavam no bairro Betânia fazendo patrulhamento quando identificaram dois homens em atitudes suspeitas que estavam em cima dessa bis. Os policiais fizeram a abordagem e identificaram que eles portavam drogas. Os mesmos alegaram que a menor Letícia de Oliveira era quem teria vendido a droga para eles. E os policiais foram até o local da residência onde a Letícia se encontrava. A mesma disse que não é aqui de Parauapebas e que só estava aqui há três meses. No primeiro momento, ela disse que ela não vendia a droga. Mas a polícia acabou identificando em cima da geladeira duas barras de entorpecente semelhante à maconha e mais de 36 trouxas de entorpecentes também semelhante à maconha. A adolescente acabou confessando que vendeu a droga para as duas pessoas. Além das duas pessoas, que tem por nome Jonas Santos e Luiz Carlos, Geisa Maciel também foi presa acusada de tráfico de entorpecentes. São essas as informações do quarteto que foram apresentados aqui na Delegacia Civil por tráfico de entorpecentes. Agora, cabe à polícia os procedimentos cabíveis. Com imagem de Nathanael Cavalho, Nerianda Hora, para o Barra Pesada.